Mais uma vez com o Daniel Moreira Dias no Corinthians, pra ver se acaba essa tensão, né, expectativa, porque chega de suspense, Daniel. Quem é esse cara que o Corinthians pode trazer pra ser o substituto do Guerreiro? Chega de suspense então, Ale. O nome que vem sendo cogitado e a diretoria do Corinthians já negocia é o Tel Gutierre. O clube argentino está pedindo 10 milhões de reais. Esse é um problema do Corinthians. Então, pra contratar, precisa de um aporte financeiro vindo de banco, um empréstimo. Hoje isso não tá fácil. Mas, de qualquer forma, essa é a novidade. A diretoria do Corinthians tá negociando com o Tel Gutierrez as opções de ataque. Até já falando do jogo contra o Internacional, o Romero começou jogando. Mas o Tite ainda não tem muita confiança com o paraguaio. Existe a possibilidade do jogo contra o Internacional ele começar jogando com o Wagner Love, que também é um outro atleta, que chegou aqui com pompas e tudo mais. Mas ainda não caiu na graça da torcida e nem do Tite. Então, a diretoria vai atrás desse terceiro atacante, que viria até pra ser titular. Vai lembrar o seguinte também. Tel Gutierrez estará na disputa da Copa América. Então, mesmo que ele seja contratado, mesmo que o Corinthians entre num acordo com o River Plate, ele não viria pra agora. Seria só pro final da competição sul-americana, só pro final do mês. Mas essa informação, Tel Gutierrez está, Corinthians está de olho no atacante colombiano, viu? Valeu, Flávio. Agora nós voltamos a falar do Corinthians. O nosso contato é estar no CT Joaquim Grava, acompanhando a reapresentação do Timão, que deu um tempo na crise ao vencer o Joinville por 1x0. O Corinthians respira aliviado. Mas desse jogo, o Tite saiu com pelo menos dois problemas. O Bruno Henrique deixou o campo machucado, com um entorce no tornozelo, e está fora das duas próximas semanas. Portanto, desfalca o Corinthians por 15 dias, pelo menos, o volante. Outro jogador que preocupa é o Petros. Levou uma pancada no jogo contra o Joinville. Ele vai ser avaliado ao longo da semana. Se tiver condições, volta aos treinamentos e joga. Outra opção seria colocar o Ralf. Mas o Ralf está envolvido numa história que ninguém direito sabe explicar aqui no Corinthians. O fato é que o Tite não o tem escalado e muitas especulações cercam o volante, inclusive com a possibilidade de ele deixar a equipe corintiana. Por falar em mercado, por falar em transferências, o Corinthians tem interesse no atacante colombiano, Théo Gutierrez, do River Plate. O jogador destaque do River na campanha na Copa Libertadores da América. O Corinthians quer esse jogador. A gente confia muito no love, nos atacantes que tem aqui. A gente tem total respeito e confiança que eles vão nos ajudar. Se for ver, o Romero ficou um tempo fora. Ele entrou. Ele pode não ter feito gols, mas acho que ele fez boas partilhas. A questão de vir ou não um atacante, claro que muda. Porque as características que o Paolo tinha, esses atacantes não têm. O Paolo tinha uma bola, geralmente quando a gente batia o tiro de meta, era um cara que segurava muito o tiro de meta, na cabeça, era muito forte. E protegia muito bem porque era muito forte. A gente não tem um jogador dessas características hoje no nosso elenco. Mas nós temos que nos adaptar com os jogadores que nós temos aqui. Infelizmente ele foi embora. E nós confiamos nos jogadores que estão aqui. Temos que trabalhar e nos adaptar no estilo de jogo desses atacantes que estão no clube. Nós temos que manter o nosso padrão de jogo. Eu acho que muitas vezes, se a gente não consegue marcar, a gente não pode tomar gol. Tem que segurar lá atrás. Eu acho que começa... A gente falou muito sobre isso no último jogo. Antes do jogo com o Joinville. Manter o equilíbrio. Manter, por mais que a gente queira fazer gol, precisa vencer. Mas também o primeiro passo para querer vencer é não tomar gol. Então, tem que se manter sólido lá atrás. E nosso time sempre foi. Um time que não teve tantas oportunidades. Quando tem oportunidade, nós temos que matar. O Corinthians fez o suficiente para vencer o Lanterna Joinville em Santa Catarina. Veja o gol. Após três partidas sem vencer, o Corinthians foi até Joinville com esse belo gol de Jadson aos 31 minutos do primeiro tempo. Garantiu o triunfo fora de casa. O próprio gol, ele representa bem aquilo que foi o mecanismo nosso. Aquilo que foi a intenção da equipe. Aquilo que ela procura retomar, buscar. Retomar não é o termo. Buscar. Porque ela está se construindo. E ela justamente fez o gol em cima dessa ideia. No primeiro tempo, já poderia ter tido um placar. Mas que pudesse dar uma tranquilidade uma hora à equipe. Mas ainda esse ajuste, esses ajustes, que eles são naturais. No segundo tempo, com as modificações e com o próprio problema que aconteceu, a partir da metade do segundo tempo, o Joinville cresceu. Numa situação mais de abafo. Agora, se pegar o transcurso todo da partida, e principalmente o primeiro tempo, ele repetiu um padrão de atuação contra o Grêmio, com exceção daqueles minutos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.